A paz do Senhor, Deus te abençoe, bem-vindo ao Movimento Pentecostal, começa um novo ano E o Movimento Pentecostal começa com Palavra de Deus, o pastor tem uma mensagem do céu para o seu coração Logo em seguida, Miriam Mical estará adorando a Deus com um dos seus belos louvores que vai tocar o seu coração No programa de hoje, você vai participar também do quadro Mulher Cristã Hoje Onde a nossa querida irmã Lídia Dantas tem uma mensagem do céu a todos nós, principalmente para as mulheres Você vai ter a participação hoje aqui no quadro Milagres, uma história de vida da história do Leandro Que viveu um milagre extraordinário e que tenho certeza que vai impactar a sua vida E no final do nosso programa, nós vamos juntos buscar a face do Senhor O Movimento Pentecostal está no ar Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021 Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais Comentada pelo pastor Ezequiel Soares Autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo O compromisso com a palavra de Deus O batismo no Espírito Santo A atualidade dos dons Os frutos do Espírito O poder para curar E muito mais O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós Esta é nossa identidade Este é o legado dos céus para todo cristão Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus Ligue agora 0800 021 7373 A ligação é gratuita Ou acesse nossa loja virtual cpad.com.br A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você CPAD, a editora da Escola Dominical Não temas, é hora de virar a página Glória a Deus, Glória a Deus Chegou a hora de você ouvir a palavra de Deus Pastor, agora é o Senhor Apatiou para todos Apatiou, passou João Barbosa Eu gostaria de, nesta manhã Trazer uma meditação especial para todos nós E para isso eu quero convidá-lo Para que abra a sua Bíblia No livro de Josué, capítulo de número 5 Estaremos lendo três versículos que assim está escrito Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó E comeram do trigo da terra do ano antecedente Ao outro dia depois da Páscoa Pãesasmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia E cessou o maná no dia seguinte Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente E os filhos de Israel não tiveram mais maná Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã Amém Eu gostaria de trazer, em nossa memória Algo muito significativo A respeito da história do povo hebreu Nós estamos iniciando um novo ano E com certeza, este novo ano Nos traz muitas expectativas E eu poderia até dizer Que a cada marco de uma mudança de ano Nós estabelecemos novas metas Novos propósitos E, na verdade, é uma nova etapa para a nossa vida É justamente isso que eu gostaria de meditar nesta manhã A respeito das etapas Que fazem parte da história da nossa vida O povo hebreu Teve alguns momentos Singulares e especiais em sua vida O povo hebreu Experimentou etapas significativas na sua história Nós poderíamos aqui Descrever pelo menos três etapas A primeira Foi a chegada deles no Egito A segunda etapa Foi o momento que eles viveram no Egito Todo o tempo que viveram no Egito E a terceira etapa E talvez até uma a mais Foi a caminhada do deserto Ou seja, a saída do Egito É caminhada para a terra prometida E uma outra etapa Foi exatamente a chegada deles A chegada do povo hebreu Na terra prometida A terra que Deus já havia prometido Inclusive a Abraão Mas o que eu gostaria de meditar Nesses versículos que nós lemos É que na chegada daquele povo Próximo à terra Onde eles estariam tomando posse Por ordem e determinação do Senhor Eles celebraram mais uma Páscoa E o que a Páscoa representa para o povo hebreu? A Páscoa é uma das celebrações Mais importantes da história do povo hebreu Porque a Páscoa Ou seja, a primeira Páscoa celebrada Foi o marco da saída do povo do Egito Ali o Senhor Deus orientou aquele povo Como deveria ser aquela Páscoa E as orientações que Deus trouxe para aquele povo Foi que eles tomassem dos frutos Que estavam plantados Do cordeiro, enfim E ali celebrassem aquela primeira Páscoa E em seguida eles saíram do Egito Por determinação do Senhor Então a Páscoa foi o marco Da libertação do povo do Egito Depois a Bíblia registra mais uma nova Páscoa Que eles celebraram já no deserto E esta é a terceira Páscoa Mais significativa para o povo Que nós lemos aqui Que foi a Páscoa celebrada Nas Campinas de Jericó Ou seja, próximo à terra prometida E o que me chama a atenção dessa Páscoa É que ali alguns detalhes Nos fazem entender Que a partir daquela Páscoa Uma nova etapa, uma nova história Estaria sendo escrita Para o povo hebreu Observemos que o Senhor Deus Nos diz aqui Que os filhos de Israel Celebraram a Páscoa E deu aqui a data Mas o que me chama a atenção É que o povo comeu do trigo da terra Ou seja, o trigo da terra Do ano antecedente Eles não plantaram o trigo O trigo já foi plantado O que eu posso dizer É que enquanto o povo Estava caminhando no deserto Na expectativa de chegar A terra prometida Deus já estava providenciando Uma boa chegada para o povo do Egito Enquanto eles caminhavam Na expectativa de alcançar a terra nova Deus estava preparando Aquela terra para que aquele povo Pudesse desfrutar Eles comeram do trigo da terra Prepararam a Páscoa Do trigo da terra Do ano antecedente Ou seja, eles comeram Do fruto que não plantaram Quem plantou foi o próprio Deus Mas vale lembrar Que na caminhada Do deserto Ou na caminhada do deserto Deus nunca abandonou o seu povo Ali o Senhor Deus Sustentou o seu povo Ali o Senhor Deus Protegeu Ali o Senhor Deus Proveu também Pois a Bíblia diz que Todas as manhãs Deus mandava o maná Para que o povo Se alimentasse pela manhã E mandava Carne à tarde Para que o povo Se alimentasse também No jantar Isso quer dizer Que o Senhor Deus Cuidou daquele povo Em todos os sentidos Durante a caminhada Do deserto Agora Eles chegam Na terra nova E vão desfrutar De uma nova história De uma nova etapa Mas o que nos chama a atenção É que a Bíblia diz Nos versículos De que nós lemos Que após Eles terem celebrado A Páscoa E comido do fruto Da terra A partir daquele instante O maná Cessou Nunca mais Teve o maná Isso quer dizer Que o maná Serviu Apenas para sustentar O povo Durante a caminhada No deserto Mas agora De posse Da nova terra Não precisavam Mais o maná Porque a terra Estava produzindo Para eles O trigo Que era o alimento Principal Para aquele povo O que eu quero te dizer Nesta manhã É que O novo ano está chegando O que eu quero dizer a você Que durante a caminhada Do povo Pelo deserto Também desafios Eles tiveram que enfrentar Houve choros Houve lágrimas Houve decepções Houve tristezas Mas no momento Em que chegaram A terra nova E celebraram Que aquela primeira Páscoa Na terra nova A expectativa Mudou completamente Porque Eles puderam entender Que o Senhor Deus Havia preparado Aquela terra Para eles E ali passaram A desfrutar De uma nova história De um novo momento Para a vida Do povo hebreu Deus está Oferecendo a você Novas expectativas O Senhor Deus Está oferecendo a você Novos sonhos Para serem realizados Nunca desista Dos seus sonhos Porque o Senhor Deus Está contigo Nesses sonhos Que você está Estabelecendo Nunca abandone O Senhor Deus Porque o Senhor Deus Nunca te abandonará O Senhor Jesus Estará sempre Ao teu lado O Senhor Jesus Estará sempre Intercedendo por você Intercedendo por todos nós A Bíblia diz Que Ele está lá Que é a destra de Deus Intercedendo por cada um de nós E então Se Jesus não vier Ele realizará Os desejos Do seu coração Não desista De sonhar Não desista De estabelecer Metas Não desista De fazer propósitos Pois o Senhor Jesus Estará contigo Para te abençoar E te fazer prosperar Que o Senhor Deus Te abençoe Que o Senhor Deus Te guarde Um grande abraço Feliz ano Para você E para toda a sua família Que Deus te abençoe É com você Pastor João Barbosa Glória a Deus Deus abençoe Meu pastor Vamos agora Adorar ao Senhor Com Miriam e Cal Louvando ao Senhor Fui eu que Quem te escolhi Quem te separou Fui eu Melhor que os teus caminhos São os projetos meus Cada plano Cada sonho Cada detalhe Eu planejei Cada parte da tua história Eu mesmo Quem arquitetei Eu trato hoje com você Porque fui eu Quem te criei Cada membro Cada osso Eu mesmo Quem formei E o ar que você respira É o que te deu Eu conheço Eu conheço os teus anseios O teu deitar e levantar Conheço as palavras Da tua boca Antes de você falar Eu sou um dos teus pensamentos E a divisão E a divisão E a divisão da tua alma Quando choras Te acalento Minha presença Te acalma Cada minuto e segundo Mês a mês Eu programei E as batidas do teu coração Sou eu dizendo Eu te chamei 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 Receba a minha força E meu perdão Receba a minha graça E renovação Seja cheio Sacudido Transbordado Sinta a minha glória Eu formei Tua estrutura Com minhas mãos Derramei O meu espírito E a minha unção Eu estou te quebrantando Te moldando Lapidando Pra minha adoração Sou eu que cuido Quem preparo Quem aparo Quem dá vida Ressuscita Cavacita Quem visita Quem dá alegria A alma angustiada E a batida Sou eu quem falo Quem conforto Quem ressalro Sou refúgio Teu abrigo Não te deixo Não te largo Eu insisto Não desisto Teu amigo incomparável Eu falo contigo Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que faço Eu sou o que faço Eu sou o que cumpro Eu sou Eu sou contigo Eu sou o que levanta Eu sou o que transforma Eu mudo a tua história Eu sou tua vitória Eu sou Eu sou o teu amigo Receba minha força e meu perdão Receba minha graça e renovação Seja cheio, sacudido, transbordado Sinta minha glória Eu formei tua estrutura com minhas mãos Derramei o meu espírito e a minha unção Eu estou te quebrantando, te moldando Lávidando pra minha adoração Sou eu quem cuido, quem preparo, quem amparo Quem dá vida, ressuscita, capacita Quem visita, quem dá alegria Alma angustiada e abatida Sou eu quem salvo, quem conforto, quem ressalvo Sou refusco, teu abrigo, não te deixo, não te largo Eu insisto, não desisto Teu amigo incomparável Eu falo contigo Eu sou o que sou Eu sou o que faço Eu sou o que posso Eu sou o que cumpro Eu sou Eu estou contigo Eu sou o que levanta Eu sou o que transforma Eu mudo a tua história Eu sou tua vitória Eu sou Eu sou teu amigo Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Glória a Jesus Glória a Deus Como é bom adorar Como é bom louvar a Deus Esse programa é feito Pra que você seja edificado Pra que a sua vida Chegue mais perto Da presença de Deus Você vai participar agora Do quadro Mulher Cristã Hoje A primeira participação Nesse ano Da nossa querida irmã Lídia O ano começa E tem palavra de Deus Pra você E pra sua família A paz do Senhor Pastor João Barbosa A paz do Senhor A todos que acompanham O nosso programa O Movimento Pentecostal A paz do Senhor Especial a você Minha amada irmã Que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje E minha amada irmã Um novo ano Iniciou E tivemos poucos dias Deste ano Mas muitos pensamentos Vem à nossa mente Nesse momento Pensamos O que há de ser Desse novo ano Como será? Será melhor Do que o ano anterior? Será pior Do que o ano anterior? E às vezes Nós nos preocupamos Conosco Conosco Com os nossos familiares Com os que são próximos A nós E às vezes Nós chegamos até Nos afligir Com os nossos pensamentos Mas Eu trouxe algo do Senhor Para você E eu tenho certeza Que foi Ele Quem mandou Mas minha irmã Antes Que eu diga a você O que o Senhor Colocou em meu coração Eu gostaria que você Não se esquecesse Que você É minha irmã Porque nós Somos filhas Do mesmo Pai O Senhor Nosso Deus É o nosso Pai E Ele Cuida De nós Ele nos enviou Jesus Cristo Para morrer na cruz Derramar seu sangue E trazer o perdão Dos nossos pecados Minha amada Se Algo tão precioso O Senhor fez O que mais Ele não faria Por você Então Eu gostaria que você Meditasse comigo Está sim Iniciando esse novo ano E Para esse início de ano Ele Pôs Com muita Verdade Em meu coração Eu vou parafrasear O Salmo 23 Da forma que o Senhor Colocou Em meu coração E é para você Minha irmã querida O Senhor É o teu pastor Nada 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 Te faltará Nem coragem Nem segurança Nem esperança Nem paciência Nem visão Nem caminhos Nem confiança Nem fé Nem amor Nem paz Nada te faltará Deitar Deitar-te faz Em verdes pastos Guia-te Mansamente A águas Tranquilas Para que você Descanse Ele Refrigera A tua alma Traz um alívio A tua alma Ele guia-te Pelas veredas Da justiça Por amor Por amor Do seu nome Ainda Que você Andasse Pelo vale Da sombra Da morte Seja que dificuldades Forem Mesmo que pareça Você estar No vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque o Senhor Está contigo Está do seu lado O Senhor O Senhor Está contigo Juntinho Pertinho De você O Senhor Está contigo A sua vara E o seu cajado Te consolam Te trazem conforto Te trazem alívio Te trazem esperança O consolo do Senhor O Senhor Prepara uma mesa Perante ti Na presença Dos teus inimigos Unges A tua cabeça Com óleo O teu cálice Transborda Qual o som do Senhor? O teu cálice Transborda É fartura Certamente Que a bondade E a misericórdia Te seguirão Todos 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 os dias Da tua vida E habitarás Que as bênçãos do Senhor Estejam sobre a sua vida Que as bênçãos do Senhor Alcancem a sua família E que todos os dias Você possa estar Você possa estar Na presença do Senhor Tendo a certeza e a confiança Que Ele é o seu pastor Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Pastor João Barbosa Está com o Senhor Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil E eu vou parar um pouquinho E eu vou parar um pouquinho aqui A nossa programação Para convidar as irmãs do Círculo de Oração Do Brasil inteiro Para orar pelo Movimento Pentecostal Este programa que vai ao ar A cada sábado tem programa inédito E eu quero pedir a irmã Que peça oração Lá no Círculo de Oração Peça para as irmãs Apresentarem a todos aqueles Que estão envolvidos Nesse grande projeto É a CPAD A CGADB Levando palavra de Deus Louvor A cada sábado tem programa novo Para você Para a sua família Ore por nós Interceda por nós Estou muito grato a Deus Por ser participante Desse grande projeto Da Convenção Geral Das Assembleias de Deus A grande proposta do presidente Foi CGADB Mais perto de você E assim nós estamos vivendo Com o Movimento Pentecostal Olá Seja muito bem-vindo Ao nosso programa de hoje Que alegria Que satisfação Podermos voltar aqui Para falar sobre Escola Bíblica Dominical E maior alegria ainda É saber que temos O prestígio Da sua audiência Nossa conversa No dia de hoje É com o pastor Marcos Tedesco Ele é comentarista Das lições bíblicas Da CPAD Para a faixa etária Dos jovens Neste primeiro trimestre Do ano De 2021 A temática é essa Que você vê aí no vídeo Ensina-nos A orar Pastor Marcos Tedesco A paz do Senhor Seja bem-vindo Ao Movimento Pentecostal A paz do Senhor Pastor Jorge Paz do Senhor A todos Que estão assistindo O programa agora Para mim Uma alegria Muito grande Um privilégio Estar aí com vocês E ainda mais Para falar um pouquinho De escola dominical Falar sobre a lição Que está chegando Para os jovens Uma lição Com a temática maravilhosa Sinto-me muito feliz É a sua estreia No comentário Das lições bíblicas De jovens Exatamente Eu tenho já Uma lição produzida Escrita para a classe juvenis Mas para jovens É a primeira E eu estou muito feliz Porque é uma classe A qual eu me identifico muito E eu posso dizer Com toda certeza Que para mim É uma alegria Ter recebido esse tema O tema que Me foi passado Falar sobre oração Olha, pastor Jorge Parece-me que Eu fui privilegiado Com essa temática Sabe? Privilegiado Um tema muito bem Estruturado Uma proposta muito bem Feita pela casa Com essa finalidade De trabalhar Mais essa importante Disciplina espiritual Para nós cristãos Muito importante mesmo E o meu desejo Que seja uma lição Muito proveitosa Para os jovens Aquela preocupação Uma preocupação Que eu tenho já Há muitos anos Como educador É sempre buscar Uma aplicação prática Então ela é uma lição Muito voltada Para a prática Para a vida prática Do nosso jovem Então a cada lição escrita Aquele pensamento De que forma Que essa temática Esse recorte Esse olhar Pode fazer a diferença Na vida do jovem Essa foi a dinâmica Da caminhada ali Uma lição falando Sobre oração E que pudesse Através desse olhar Sobre as orações Notáveis da Bíblia Nessas Esses personagens São doze orações Que foram analisadas E com certeza É um olhar ali Que vai promover No jovem Um momento de Parada Reflexão E busca Ampliar ali Talvez A sua qualidade De relacionamento Com Deus Que benção Pastor Marcos Vamos falar então Sobre a lição De número um Já que é uma Introdução aqui A essa Temática Da oração O que é de fato Oração Sob a sua perspectiva E que o senhor Pretende passar A juventude brasileira Olha A gente poderia Falar muito Sobre oração Mas Para resumir A oração Ela tem a ver Com relacionamento Ela tem a ver Com diálogo Ela tem a ver Com intimidade Para com Deus Quando nós Nos dispomos A orar Nós não estamos Vivendo ali Um monólogo Muitas vezes As pessoas Elas acabam Se equivocando E fazem da oração Um momento Onde elas falam Sozinhas Com base Em uma série Talvez de pedidos E agradecimentos Padronizados E a oração Ela não pode Ser vista Dessa forma Ela precisa ser vista Como relacionamento Com Deus Como diálogo Com Deus E como uma busca Por mais intimidade Com Deus Então Essa é a dinâmica Da vida de oração Nós temos alguns equívocos Que acontecem E a gente Traz isso já Na primeira lição Você tem colocado ali E é interessante Pastor Jorge Porque Na primeira lição Uma das questões Que eu coloco É que a oração Ela não é Uma lista De pedidos Ela não é Uma lista De compras Ela não é Uma relação De coisas Que você precisa E você vai ali Trazendo pra Deus Ó Deus Eu quero isso Isso Aquilo Mais um pouco Daquilo ali Não é isso A oração Ela até pode Ser Também Contemplada Com uma solicitação O desejo Que Deus faça Um milagre O desejo Que algo aconteça Nesse sentido Mas ela é Principalmente Relacionamento Com Deus Ela é um diálogo Ela é uma conversa Alguém já disse Que na história Seria como Que um suspiro Da alma A alma que não ora É uma alma Que não respira Vamos dizer assim Não respira Então ela é vital Ela é vital A nossa alma Só vai encontrar Conexão com Deus Quando nós ousarmos Nos relacionar com Ele E Ele quer Que nós nos relacionemos Deus nos criou Para o relacionamento Se a gente for olhar Lá na história Da criação O intuito de Deus Ao criar o homem E a mulher Foi justamente De ter um relacionamento Com essa criação E através desse relacionamento O nome do Senhor Ser exaltado Ser glorificado Nós somos criados Para a honra e glória De Deus E quando acontece O pecado original É interessante Que a primeira coisa Que acontece ali É a quebra Da comunhão O homem se esconde De Deus E aí começa Uma história triste Mas através da oração Deus nos permite Chegar até Ele Nos permite Nos aproximarmos Dele E dessa forma Nós podemos Nos reconectar Com o Pai E orar Orar Através da oração Você aceita Jesus como salvador Através da oração Você glorifica Ele Através da oração Você abre As suas intimidades Mais ocultas E diz Senhor Tudo Eu te entrego E isso Se consagra De fato A Ele Oração É diálogo Sem dúvida Nenhuma Agora pastor Num mundo tão Conturbado quanto o nosso Com tantas coisas Chamando A atenção Para elas Como se dedicar A oração Considerando Que alguém também Já disse Lá no passado Que a oração É como a prática De um atleta Ele tem que todos os dias Treinar Ele tem que todos os dias Estar ali exercendo As suas atividades físicas Para que ele possa ter De fato Um desempenho Positivo E vitorioso Como se dedicar Considerando que o nosso público Que os nossos irmãos São bem jovens E ainda no início Da sua caminhada Na vida É interessante Que Para que isso aconteça Nós precisamos lembrar Daquele convite Orar Sem cessar E Inclusive Na primeira lição Falamos um pouquinho Sobre isso Lá no tópico 3 Quando a gente Convida as pessoas E faz um alerta Sobre o dever De orar sempre E não desfalecer E essa oração É interessante Porque Ela nos pede Para orarmos Sem cessar Mas como assim Talvez alguém Mais Pensando naquela oração Formatada E tal Pense Mas como É importante lembrar Que a oração Ela Por ser justamente Um diálogo Ela se permite Também Viver variações De formato Então nós precisamos Estar em constante oração Ou seja Constantemente conectados Com o pai Eu não preciso Apenas esperar O momento Em que Isso é necessário Deixar bem claro É necessário Eu preciso separar O tempo Do meu devocional Eu preciso separar Eu preciso separar Aquele tempo Onde eu regularmente Eu me separo Do tudo Eu me desligo De tudo Eu paro O meu trabalho Eu vou lá No meu quarto Fecho a porta Converso com Deus Esse momento Esse momento É muito importante É necessário Mas eu também Preciso buscar Ao longo do dia Uma vida De oração Estou trabalhando Ali eu glorifico A Deus Ali eu penso Nas coisas de Deus Ali eu peço Direção divina É Diante das lutas Que se apresentam A nós No dia a dia Às vezes A gente quer tirar Força Sabe De onde não tem A gente quer Buscar forças Aonde não consegue E aonde é Que nós não temos forças Em nós mesmos Nós somos fracos Então se eu quiser Por exemplo Enfrentar o meu dia a dia Com minhas próprias forças Eu não vou conseguir Porque o poder de Deus Ele aperfeiçoará Aonde? Nas minhas fraquezas Então eu preciso Abrir o meu coração E dizer Deus Eu preciso de ti E Isso ao longo do dia Então eu preciso entender Que a oração Nós vamos ter Momentos distintos Eu tenho os momentos Onde eu preciso Me disciplinar A orar Né? Eu preciso É muito importante Na vida do jovem Criar esse hábito Sabe Pastor Jorge Tem uma coisa Que eu acho interessante No jovem É porque ele está Numa sociedade Tão dinâmica Como nunca foi antes Na história da humanidade Sabe? Ele já acorda Mil Já acorda Hiperconectado E se duvidar O dia termina Ele do mesmo jeito E se nós não tivermos Disciplina A gente não vai Separar tempo Para orar Nós não separaremos Tempo Para ler a Bíblia Nós não separaremos Tempo Para viver Uma devoção maior A Deus Então eu preciso Que o jovem Tenha essa consciência E separe O seu tempo Seja de manhã Seja à noite Seja no intervalo Do dia Mas que ele possa Separar esse tempo Também que ele possa Ter essa concepção Do que é a constante Oração Do que é orar Né? Sem cessar E também Entender que Quando nós vamos A igreja Isso é muito importante Olha só Quando nós vamos A igreja Nós temos que começar A entender Que nós estamos ali Para Deus Estamos ali Para viver O culto a Deus Eu penso assim Nós precisamos Rever um pouco As relações Que são construídas Entre homens E E Deus Né? Porque a gente Costuma colocar Muitas vezes No centro da oração A minha vida Eu coloco Eu me coloco No centro da oração E o centro da oração Precisa ser Deus Precisa ser o Criador Ele precisa ser Aquele que eu coloco No centro da oração Eu oro Para conectar-me com ele Eu oro Para ser ouvido Por ele Eu oro Para adorá-lo Eu oro Para abrir O meu coração Para ele Né? Então essas são As dinâmicas De oração Com relação As rotinas Que são necessárias Na vida Do jovem cristão Nós não podemos Abrir mão disso aí Que maravilha Isso aí é Muito especial Eu tenho certeza Que você que está Acompanhando Essa entrevista Depois dessas palavras Do pastor Marcos Talvez você seja Da classe de adultos Você vai querer Também ter essa revista Né? Muito bem feita Muito bem articulada Muito bem estruturada Que trata da temática Coração Comentários do pastor Marcos Tedesco Nós estamos chegando Ao final dessa entrevista E eu gostaria Que o senhor deixasse aqui Umas considerações finais Né? Um comentário Enfim Aquilo que está no seu coração Para que possa Ainda mais aquecer O coração Daquele irmão Daquela irmã Que nos acompanha No programa de hoje Ok Amados Primeiramente Eu quero Manifestar A minha alegria Em fazer parte Desse projeto O convite Que eu recebi Da casa Fico Muito feliz Eu fui criado Na escola dominical Eu não lembro Do meu primeiro dia De escola dominical Porque eu já Nasci lá dentro Desde criancinha Desde criança Da mais Mais jovenzinho Possível Eu já estava indo A escola dominical E quando a gente é chamado Para pensar essa dinâmica O filme passa na mente E a gente sente A alegria E ao falar dessa temática Maravilha Pensemos Olha só A gente vai falar Sobre pessoas Que conversaram Com Deus Pessoas que Em orações Conseguiram chegar Diante de Deus De maneira Totalmente maravilhosa Mas tem algo Que eu preciso destacar Aqui Que eu gosto muito E algo que a gente Precisa trazer Mais para as nossas aulas Que é justamente Viver e aprender Com aqueles Que nos antecederam Na história Então são chamados A estarem conosco Hoje Na escola dominical Nesse trimestre Nós somos chamados A caminhar Com Abraão Moisés Ana Nemias Jeremias Daniel Abacuque Jesus Cristo E Paulo São 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 Pessoas que No texto sagrado Viveram momentos Maravilhosos Quando você Por exemplo Se deparar com a oração De Paulo Ali pelos efésios Você vai sentir algo Que é É demais 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 De bênção Porque Paulo Ele faz uma oração Com uma ousadia Talvez Inusitada Cada personagem Dentro da sua história E essas ilustrações Esses exemplos bíblicos Eles são necessários Para que o jovem Possa se fortalecer Aprender Se inspirar Nós vivemos Pastor Jorge Um mundo Onde as pessoas Elas criam Falsos heróis Falsas expectativas As pessoas Elas elegem Ícones Que são ditadores De moda Ditadores De comportamentos E nós precisamos Fazer o resgate De verdadeiros Exemplos De como viver De como agir E eu diria Com o coração Dilatado De alegria E de sinceridade Nós temos aqui Grandes exemplos De homens E de mulher Né? No caso a Liana Que viveram Orações Viveram histórias Que devem Ser sempre levadas Como uma inspiração Para as nossas Próprias vidas Homens E mulheres Que se deixaram Ser usadas Por Deus No seu tempo Homens E mulheres Que abriram mão Do seu mais precioso Amém Pastor Marcos Tedesco Muito obrigado Pela sua entrevista E você que nos acompanha Nós queremos desejar Que você tenha Um ano de 2021 Hiper mega abençoado Que o Senhor Nosso Deus Possa conduzir O seu ministério A sua obra Na sua vida De forma gloriosa Pastor Marcos Ao Senhor também Muito obrigado Um feliz ano De 2021 A despeito De toda e qualquer Pandemia Que possa estar Ao nosso redor Que nunca nos falte Fé Esperança E amor A paz do Senhor A paz do Senhor Olha Uma alegria muito grande Participar com vocês E com certeza Será um ano De grandes frutos Muito obrigado Eu quero convidar você Agora Para participar De um dos quadros Que eu gosto demais Onde o Leandro Vai trazer um testemunho Do milagre Que Deus fez Na sua vida É hora de você Participar do quadro Milagres Uma história de vida Meu nome é Leandro E eu sou um milagre A maior experiência Com Deus Foi assim que eu casei Com a minha esposa Foi a maior experiência Que eu tive com Deus É um milagre Tremendo E depois disso Foi milagre Atrás de milagre Isso no período De seis anos Foi milagre Atrás de milagre Na minha vida Eu casei com a minha esposa Em novembro De 2014 E isso Em fevereiro de 2015 Eu comecei a sentir Várias dores de cabeça E procurei um médico Aí procuramos um médico E todo dia Eu ia para o hospital E a dor de cabeça Só aumentava A dor de cabeça Só aumentava E isso passou uma Duas semanas Até que meu olho Esse olho direito Aqui Ele virou Ele virou totalmente Para a direita Abaixou minha pálpebra E eu fiquei desesperado Até que um médico Descobriu Viu na ressonância magnética Que eu tinha um tumor Um tumor na hipófise A hipófise Ela é responsável Por todos os hormônios Do corpo Todos E eu comecei a tratar Esse tumor Mas Quando eu estava no médico O médico Falou para mim Assim Que eu não poderia ser pai Por causa desse tumor Na hipófise Eu não produzia Meus hormônios Normalmente E ele simplesmente Virou para mim E falou assim Você não vai poder ser pai Aquilo ali Abriu meu chão Abriu Fiquei sem chão Porque meu sonho Da minha esposa Sempre foi ser pais Eu posso dizer Que o processo Logo quando A gente casou E descobriu O tumor Não foi fácil Mas assim Nós que servimos a Deus Nós temos muita fé E assim É muito importante Nós termos O nosso próprio Testemunho de vida As nossas próprias Experiências com Deus Quando o médico Falou que Ele não ia poder ser pai Nós íamos poder ter Formar uma família Eu me entristeci muito também Nós choramos demais no dia Só que eu falei para ele Nós servimos a um Deus poderoso Um Deus de milagre Então assim No tempo certo As coisas vão acontecer Você vai fazer o tratamento E lá na frente Deus pode nos surpreender De uma forma Que a gente não vai entender E foi o que aconteceu Mas eu também Não questionei Deus Eu entreguei na mão de Deus Falei Deus Se é assim que o Senhor quer Amém Porque eu acho que a gente Não tem o direito De questionar Deus Então a gente começou A fazer o tratamento O médico Pensou em fazer cirurgia Só que como fica Entre as duas principais Artérias Que está na nossa cabeça Ele tentou primeiro O tratamento Com medicamento A gente começou a fazer O tumor até então Ele estava com quase Quatro centímetros É bem grande É maior que um ovinho De codorna E a gente começou A fazer o tratamento Primeiro ano Segundo ano Aí viu que ele começou A diminuir Para confirmar Minha bênção Minha cura Deus me deu Um casal Um casal não Me deu duas meninas Minha esposa engravidou De duas meninas E assim Para mostrar Para quem não poderia ser pai Né Agora nós vamos ser pai De duas meninas Então assim Quando nós descobrimos Agora no mês de agosto Que eu estava grávida Foi uma felicidade imensa E logo no primeiro exame Que eu fui fazer Para confirmar A gravidez O médico já falou Que era gêmeos E agora Nesse mês De dezembro Nós conseguimos Confirmar o sexo Que são duas meninas Então assim Estamos extremamente felizes Porque Deus mostrou Que ele vai além da medicina E ele surpreende sim Os médicos O médico pode dizer Que não Que você não consegue Que você não vai vencer Essa doença Essa enfermidade Mas ele Mostra que sim Deus mostra que sim E ele faz Muito além Jó mesmo Ele disse Que com o ouvir Dos ouvidos Ele ouviu Falar de Deus Mas Agora os meus olhos Te veem Né Então a gente Precisa ter O que contar Muitas vezes a gente fala Olha o que Deus fez Na vida da pessoa O que Deus fez na vida E o que Deus fez na minha Hoje eu posso falar Que ele fez muitas Muitas Eu poderia ficar Muito tempo aqui Contando Experiências que eu tive Com Deus E eu falo O preço É alto Mas Vale a pena Você fala assim Obrigado Deus Porque o Senhor Fez isso E isso na minha vida E eu falo E eu afirmo Para vocês Entregue na mão de Deus Pode ser na Na prova Na bênção Agradeça a Deus Não questiona a Deus Não Só fala Deus Faça a tua vontade Né Seja feita a tua vontade O que for melhor Para o Senhor O que for melhor Para mim O Senhor pode fazer Entendeu Não questiona a Deus Temos muito Que agradecer a Deus Porque Ah, mas é fácil Passar por tudo isso Ah, mas Não, não é fácil Não é fácil Porque Todas as experiências Todas as dificuldades Todas as lutas Aflições Lágrimas Que muitas vezes Nós derramamos Noites Às vezes que não dormimos Mas assim Tudo serve Para o nosso Crescimento Espiritual E aumentar Mais ainda A nossa fé Em Deus E não esquecermos Jamais As promessas De Deus Em nossas vidas Que pode passar O tempo que for Quanto tempo passar Mas vai se cumprir E é isso que eu falo Para você Que está nos assistindo Confie em Deus Creia somente Não desista Dos seus sonhos Dos seus projetos Confie E creia em Deus Que no tempo certo Irá se realizar Meu nome é Leandro Meu nome é Thalita Aqui está a Rebeca E a Radassa Nossa família É um milagre A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Que Ele faz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Esse é o Jesus Que eu sirvo É isso que Ele faz Jesus está vivo Ele é o mesmo Ontem Hoje E será eternamente 2021 Começa E nós começamos Na presença de Deus Aqui no movimento Pentecostal Milagres São testemunhos São testemunhos Transformadores Que nos edificam E que nos dá condições De continuar crendo Que Jesus não mudou Tenha certeza Esse ano Será um ano De bênção Para a sua vida Será um ano Diferente Nós estamos Entrando Para um novo Momento Na nossa vida E precisamos Crer Que Jesus Continua fazendo Milagre Quero louvar A Deus Para você Por você E pela tua Família Que faz parte Do movimento Pentecostal Que nunca te falte A paz Que nunca te falte A alegria Eu quero orar Com você Clamar a Deus Pela sua vida Pela vida Da sua família Vamos juntos Falar com Deus Agora Eterno Deus E eterno Pai Eu quero te glorificar Por poder estar aqui Senhor Jesus Junto com os teus filhos Buscando a tua face Clamando a ti Senhor No início do ano Onde nós começamos Juntos Ó Deus Crendo no teu cuidado No teu amor Rogo a tua bênção Ó Deus Aos teus filhos As tuas filhas Que este ano Seja um ano de paz Um ano de alegria Um ano de vitória E de conquista Que fique pra trás Senhor A dor e a angústia E comece um tempo novo Na vida dos teus filhos Pai eterno Eu rogo essas bênçãos E lhe peço No nome de Jesus Que vive reina Para sempre Amém 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 Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe Toda a sua casa Sábado que vem Tem programa novo Inédito Aqui No movimento pentecostal Sempre eu digo E vou repetir Se Jesus voltar Estaremos no céu Do contrário Eu quero que você entenda O movimento pentecostal É feito Para que você possa ser edificado A cada sábado Espero você No próximo programa Deus te abençoe Deus abençoe A sua família Até o próximo programa Se você é professor Ou atua no departamento De ensino de sua igreja Não pode deixar de ler A revista Ensinador Cristão A ferramenta ideal Para dinamizar o seu ministério Adquira agora mesmo A revista Ensinador Cristão Um produto com a qualidade CPAD E aí E aí E aí E aí